Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aka Mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron Jogando com os estados dos papais, vem comigo galera porque tá bem da hora a campanha Galera, eu vou pedir, como sempre, pra você deixar esse seu like aí Não se esquecer de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Eu quero comentar uma coisa pra vocês, tá? O YouTube finalmente colocou um sistema onde todos os padrinhos do canal sempre são notificados pelos vídeos que aquele canal solta Então, se você quer assegurar que você vai ser notificado quando um vídeo aqui no canal sair É só se tornar padrinho, lembrando que você pode se tornar padrinho aqui do canal Se tornar membro, né? Melhor dizendo, por apenas R$2,00, né? E ainda participar de um monte de sorteios e coisas que eu sempre faço aí pros padrinhos Galera, vamos continuar nossa campanha? Na verdade, antes, eu quero te convidar a participar do meu canal de programação Assim que eu achar ele, pessoal Pronto, tá aqui, meu canal de programação No meu canal de programação, nesse momento, eu estou soltando uma série pra totais iniciantes Uma série bem passo a passo, onde você vai conseguir desenvolver suas primeiras aplicações E principalmente entender se o mundo da programação é pra você ou não Se faz sentido pra você ou não Então, essa lista, né? Esse guia, essa playlist Esse curso completo que eu estou soltando de programação aqui pra iniciantes Ele está sendo administrado na linguagem Go Que é uma linguagem fantástica que está muito em alta E pagando muito bem para quem está desenvolvendo com essa linguagem no mercado Tá certo? Agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional Cara, dá uma olhada no curso do Zero Programador O link está aí na descrição Nesse momento, as turmas estão encerradas Mas você pode entrar na lista de espera E assim que as turmas abrirem Inclusive, eu abri uma agora, no final de novembro Muito especial Fica bem de olho nessa Porque essa está bem perdível mesmo E você vai ser o primeiro a ser notificado Se você estiver na lista de espera Lembrando que é um curso que é pra te levar do total zero Até se tornar um programador profissional A ideia é passar por toda a base da programação Depois, por vários frameworks e ferramentas Que você vai utilizar no mercado de trabalho E sair com conhecimento superior ao de um júnior aqui do curso Tá certo? Se você não sabe Sou doutor em ciência da computação Ministro aulas da Universidade Federal Sou professor lá na Universidade Federal E trabalho com desenvolvimento desde 2004 Programa desde 2002 Trabalho desde 2004 Então tem bastante coisa que eu posso passar aí pra vocês Dá uma olhadinha Porque está imperdível, galera De verdade, tá? Fica de olho nessa turma Essa turma está imperdível, sério Galera, vamos lá Vamos continuar nessa campanha E eu estava pensando aqui, pessoal Não dá pra gente vencer esses caras, tá? Porque eu estava dando uma olhada Esses caras, no geral Eles têm a mesma quantidade de unidades que eu Se somar os dois Inclusive aqui na linha, olha Um, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Então já tem doze unidades aqui na borda Só que essas doze unidades estão full equipamento, né? A minha não está full equipamento Apesar de treinadas, elas não estão full equipamento Então eu realmente acho que é fria fazer essa coisa aqui Na verdade, eu quero reajustar esses caras Deixa eles se reajustarem E nós vamos realmente declarar a nossa guerra Porque nós não podemos perder tempo Mas nós não vamos invadir, tá? Vamos declarar aqui Vamos tentar segurar esse cara Acabar com o Manpower Torrar Manpower, torrar Equipamento deles E aí sim Partir pra um ofensivo Vamos ver Ok Esse cara aqui já está sofrendo Tá vendo, galera? Então isso aqui vai ser bem complicado Eu acho que eu vou ter que fazer um certo micro gerenciamento aqui Deixa eu trazer essa galera pra cá Esse cara aqui está muito Em uma posição muito ruim, tá? Porque ele é atacar de um, dois, três Na verdade é De três lugares diferentes Então quando um termina de atacar O outro começa Quando o outro termina O outro começa E assim vai E ele sempre fica sobre ataque Ele não consegue se desfazer Então vamos fazer isso aqui Eu vou inclusive monitorar A quantidade de perda aqui De homens em campo, tá? Que vai acontecer E vamos ver o que vai acontecer Eu vou inclusive começar A ativar esse confronto final aqui No esquema de defesa Quem sabe a gente consegue Dar uma segurada aqui, pessoal Vamos ver Hospital de campanha nível 1 Eu acho que vai demorar Um bom bocado Pra gente pegar o hospital de campanha, pessoal Então eu decidi Que faz mais sentido Nós investimos aqui Mesmo à frente do tempo Em mais produção Nós estamos devendo Muito equipamento de infantaria Eu realmente preciso Descer equipamento de infantaria Na mão desses caras Aqui, vamos que vamos Galera, em compensação Olha a velocidade Que esse cara tá evoluindo Olha a habilidade Tá com habilidade 2 Ele vai pra habilidade E tem ganho agora Maravilhoso, cara Muito bom mesmo Armada de suporte Muito bom Será que dá pra gente pegar Ah, eu sei uma coisa Que dá pra pegar Mas Mas Ponte aqui Nas nossas artilharias Isso aqui vai me ajudar Vamos que vamos Cara, agora que eu reparei Minha estabilidade tá zero A chance de dar Muito errado Isso aqui é muito grande Tá A chance de dar Muito errado Aqui é muito grande Mas Mas é Enfim Esforço em infraestrutura Acabou de terminar Deixa eu até pensar No que pode nos ajudar Aqui, pessoal Porque se eu pegar militarismo Nesse momento Vou pegar Reputação Recrutável Vou pegar experiência de exército Também Que é uma das coisas Que me ajudaria Mas quer saber Eu vou pegar essa fábrica civil Aqui que talvez Nos ajude mais Tá E vamos tentando segurar Esse cara aqui Ó Velocidade Que nossa galera Tá evoluindo Inclusive ele já é 2-2 Tá vendo Bem balanceado Bem interessante Esse cara aqui Tá demorando infinito Pra evoluir Cara Horrível Meu Deus Só porque eu falei Ele evoluiu nível Uau Tá com 4 de ataque Uau Uau Você pode pegar aqui Especialista em infantaria Cheiramento máximo Mais 5 Faz muito sentido Pra mim Faz muito sentido Mas pega infantaria Que eu acho que faz mais sentido A longo prazo E você poderia pegar Até pegar Conduto defensivo Não seria ruim Vamos pegar carismático Pra você recuperar as divisões Mais rapidamente Vamos que bom O lado bom É que nós estamos ganhando Equipamento de infantaria Bem lentamente Mas estamos ganhando Equipamento de infantaria Então isso aqui Então isso aqui mostra Com que provavelmente Esses caras Estão tomando Mais porrada Do que eu Vamos dar uma olhada Nós perdemos 5k de homens Eles já perderam aqui 32 mil Tá bom A diferença não tá tão grande assim Mas acho que Talvez dê pra segurar Vamos que vamos galera Vamos ver se vai dar certo Uma coisa que eu realmente Quero fazer aqui É comprar mais um pouco De aço aqui Da União Soviética Isso aqui Vai fazer diferença pra gente Na produção de equipamento No geral Tudo bem É uma fábrica civil Que nós estamos entregando Mas eu realmente Acho que vale a pena Ok Justamente O que não podia acontecer Está acontecendo Que é Fuga do recrutamento Isso aqui é por causa Da estabilidade Pessoal Estabilidade muito baixa O suporte de guerra Está abaixo de 50 Então A chance de a gente começar A ter esses eventos terríveis Aqui é bem grande Vamos Dar Poder político 120 Aqui E torcer pra Pra dar certo Torcer pra dar certo Aconteceu uma coisa Muito boa aqui Que é esse cara Se tornar Justamente Um Um Advisor Aqui O problema é que Eu não vou conseguir Usar ele Por quê? Porque eu preciso De poder político Acabou de acabar Porcaria Logística nível 1 Isso aqui também Vai demorar Pra gente pegar Vamos pegar Engenheiros nível 2 Porque talvez Engenheiros a gente Consiga ainda Utilizar Estamos subindo um pouquinho O nosso equipamento Suporte Eventualmente Nós teremos suficiente Temos aqui 132 artilharias Será que a gente consegue Botar Essas artilharias Na mão de escadas? Vamos ver Se eu viesse aqui E botasse Artilharia Quanto de equipamento Ficaria faltando? 84 Eu vou esperar mais um pouquinho Daí a gente coloca A artilharia na mão de todo mundo Vamos ver se vai dar certo Galera Galera Acabou Acabou Dando Dando sopa Aqui Pessoal E eu invadi Essa ponta Aqui pra eles Eu até poderia Tentar invadir Outros lugares Por exemplo Pado E tudo mais Mas na verdade Eu acho que eu prefiro Ficar nessa ponta Aqui Que é uma ponta Bem defensiva Uma ponta Aqui onde tem Rios E tudo mais De todos os lados Então faz Bastante sentido Pra gente ficar Aqui Na minha opinião Tanto que Olha a velocidade Que nós conseguimos Ganhar Essa Essa batalha Aqui Agora eu realmente Estou preocupado Com essa ponta Aqui Essa ponta Aqui tá sofrendo Um pouco Deixa eu ativar A defesa Vamos ver se a gente Já consegue Colocar Equipamento De artilharia Na mão desses caras Vamos ver Ainda fica faltando 69 Meu Deus do céu Falta muito Galera Artilharia de entreguerras Acabou de ficar pronta Muito bom Eu acho Daria até pra descer Um pouco mais com artilharias Mas eu vou começar A pegar mais produção Que nós vamos precisar Que bom Olha só Que lindez Isso aqui pessoal Tá decente até A gente tá segurando bem Se fosse infraestrutura Nível 2 Muito bom Vamos pegar mais Slots de pesquisa Nós vamos precisar dele Infelizmente de novo pessoal Fuga do recrutamento Isso aqui quando começa a acontecer Não tem Não tem santo Que tira isso daqui Aí você fica Num loop infinito Você precisa de Poder político Pra parar aquilo Só que com estabilidade baixa Você tem Você gera muito pouco Poder político E assim vai É uma porcaria Nosso general Acabou de evoluir E agora nós temos Algumas opções interessantes E eu vou pegar O guerrilheiro Aqui O guerrilheiro Pra gente vai fazer Muita diferença Além disso pessoal Nós temos quase que A quantidade Necessária Pra colocar Artilharia de suporte Eu já vou colocar Essa artilharia de suporte Fica faltando 5 Mas tá tudo bem Inclusive deixa eu colocar Essa divisão aqui Como uma divisão Normal Já que é a que nós Estamos combatendo Ela é inclusive Aqui de 10W Pronto Vamos renomear Essa divisão E beleza Então agora Nós colocamos Artilharia normal Desses caras E eu sinceramente Tenho grandes expectativas Aqui Acho que Nós finalmente Vamos começar A subir a quantidade De equipamento Que nós temos Vamos começar A conseguir A realmente segurar Esses caras Aqui Deixa eu inclusive Remanejar Esses caras aqui Porque eles estão Fazendo bastante Pressão aqui Em cima de mim Mais um slot Pesquisa Muito bom Eu vou começar Descer aqui agora Pra pegar militarismo E etc Vamos fazer isso E com esses slots Pesquisa Nós vamos pesquisar Mais pesquisa Porque inclusive Nós temos bônus Pra fazer isso Não ainda De qualquer forma Eu quero fazer isso Vamos que vamos Nesse momento galera Só pra vocês terem ideia Eles já perderam aqui 150 160k De manpower E nós perdemos 35 Então assim Tá bem controlado A questão é que A gente não consegue Fazer a quantidade De equipamento Necessária Pra realmente Tentar uma ofensiva Aqui Eu estou tentando Investir nessa parte Agora Só que confesso Que Isso aqui Não tá ajudando Porque agora Entrou greve Greve significa Que minhas fábricas Param de funcionar Então assim Não tá legal não Sabe Não tá legal não Foca em nacionalismo Muito interessante Vamos com militarismo Agora Justamente pra pegar Essa população recrutável E coisas desse tipo E além disso Eu quero mostrar uma coisa Aqui pra vocês pessoal Nós estamos quase Positivos aqui Na questão De equipamento Quase positivo Inclusive esses caras Diminuíram muito A frequência De ataque deles Sabe por que pessoal Porque eles estão Sofrendo bastante Vamos fazer Algumas fábricas Aqui Se possível Acho que isso tá tranquilo Como é que a gente Tá de equipamento Devendo bastante Deveu bastante equipamento Ainda né Mas vamos entrar No positivo agora E entrando no positivo Eu sinceramente Começo a ver Uma esperança Pegamos engenheiros Nível 2 Isso aqui nos deixou Muito mais poderosos Que nós estamos Vamos pegar o outro nível De artilharia aqui também Que vai fazer sentido Pra gente É galera Pelo menos estabilizado Agora nós estamos né Ainda bem que eu não ataquei Sinceramente Se eu ataco Ia dar muito ruim Mas muito ruim galera Muito ruim Traz esses caras pra cá E vamos ativar a defesa A única coisa ruim disso É que já são 1938 Rai que alemão Já tá fazendo Toda aquela zoeira Que ele sempre faz né E daqui a pouco Ele vai começar a zoeira Na Europa Mas enfim Era Era o esperado né Indústrias concentradas Nível 3 Acabou de terminar Isso é muito bom Vamos pegar rádio Porque isso aqui Dá um pouquinho Mais de coordenação E proporção de reforço Que vai nos ajudar bastante Eu troquei minha linha De defesa Pra uma linha Ofensiva Aqui E essa linha Ofensiva Eu vou avançar Ela um pouquinho Mais ou menos Nessa direção Porque isso aqui Significa Por exemplo Captular Captular aqui O reino da Lombardia Eu acho que significa Captular o reino da Lombardia Vamos ver galera Acabamos de pegar Militarismo Isso aqui me ajuda muito Vamos pegar A juventude militar agora Que vai me dar mais População recrutável Isso aqui também Vai me ajudar muito Vai colocar a gente Bem positiva ali Em questão de menos Vamos dar uma olhada A quantidade de equipamento Quase 1k de equipamento positivo Bastante equipamento De suporte E alguma artilharia Dá até vontade Transformar esses caras Em 10 wish de verdade Por enquanto eles são 8 wish Nós poderíamos trazer eles Pra 10 wish Vamos ver quanto Que equipamento de infantilismo Me custaria Muito Muito equipamento Vamos tentar fazer isso Vamos esperar Ficar positivos Uma vez positivos A gente tenta Atacar esses caras Máquina de ferramentas Avançadas Muito legal Vamos com mais Construção Temos mais uma evolução Do nosso general Vamos ver se ele pegou Mago da logística Infelizmente ainda não Mas pegou adaptável Adaptável é bom demais Ele tem Mais velocidade Também é muito bom Que dificuldade Vamos pegar mais Não sei Vamos pegar adaptável Em qualquer bônus Faz muita diferença Vamos com adaptável Artilharia nível 2 Muito interessante Eu vou pegar Até um pouco A frente do tempo Esse outro pedaço Aqui da artilharia E cara Eu vou trocar Isso aqui Para artilharia nível 2 De fato Inclusive Gastar um pouquinho De coisa aqui Para construir esses caras Por que galera? A gente está positivo Em artilharia E artilharia está como suporte Então a gente não gasta Tanta artilharia assim Então por isso Eu vou dar uma segurada Aqui nessa artilharia nível 2 E vamos ver Se a gente fica Ainda mais poderoso Mas a gente está evoluindo bem Esse cara aqui Finalmente evoluiu E ele pegou Mago da logística Mago da logística É assim É fantástico Uma das melhores Que a gente poderia pegar Vamos pegar aqui Para militarismo também Para pegar esses 10% De treinamento Eventualmente Vai não ser necessário Máquina de computação Interessante Eu não quero ir à frente Muito rapidamente Porque nossas divisões Estão muito mais fortes Eu poderia tentar Um avanço Vamos tentar Aproveitar que eles estão No ataque Assim Portanto Eles recebem mais dano Vamos lá Eu quero justamente Vamos lá Quero ligar Esse ataque E vamos ativar Esse ataque Vamos ver A gente vai conseguir Alguma coisa Aparentemente Estamos conseguindo Aparentemente Existe um certo avanço Aqui A gente conseguir avançar De fato Eu vou estar feliz De qualquer forma Eu vou estar bem de olho Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui também Galera 45K Versus 350 360K De Manpower Então Faz sentido Vamos ver se a gente Vai conseguir avançar Bem aqui Rádio Muito bom Vamos Agora Pegar mais um nível Desconcentrado Acho que ainda não é hora Deixa eu dar uma olhada Aqui Talvez Vamos pegar Isso aqui Pronto Eu estou começando A preocupar Que eu acho que a gente Vai começar a torrar Equipamento Aqui no ponto Que a gente está Fica bem de olho Nisso aqui Para ver se isso De fato vai acontecer Para militarismo Nós conseguimos pegar Vamos com armas secretas E galera Eu realmente comecei A torrar um pouco Mais de equipamento Aqui Para tentar vencer Algumas guerras Aqui Então Agora Meio que virou Nós estamos torrando Mais Manpower Do que eles Vamos ver se a gente Consegue segurar Porque a coisa Vamos dar uma Segurada aqui Nesse avanço Está bonzindo galera Mas de novo Motinhos no exército Nosso equipamento Está mal De novo Vamos dar uma segurada Nesse ataque Apesar do meu cara Estar feliz Aqui atacando Eu acho que a gente Está torrando muito Equipamento de infantaria Isso tem me preocupado Eu realmente acho Que vou dar uma segurada Edificação nível 3 Vamos pegar Ir muito A frente do tempo Com aquelas coisas Eu realmente acho Que não vale a pena Nós poderíamos Pegar aqui Logística Vamos com logística Ok Logística parece interessante Nós temos aqui Uma quantidade De experiência de exército Interessante também Mas por enquanto Não dá para fazer nada E eu infelizmente Fiquei negativo Nas minhas artilharias Pessoal Isso aqui Está me custando Bem caro Está bem ruim Isso aqui Vamos que vamos Vamos ver se a gente Consegue lidar Com a situação Armas secretas O que me ajuda Bastante Vamos com fanatismo Ideológico Eles deram mole Aqui em pádua Pessoal E eu acho Que a gente Vai conseguir Ganhar lá Porque eles Deram mole Vamos ver Realmente conseguimos Ganhar Agora é uma questão De defender ali E eles ficaram Com o Veneza Meio que desprotegendo Vamos lá Eu quero trazer Vocês para cá Vocês dois Ataquem aqui Você ataca aqui E você ataca Aqui também Para Simplesmente Para dar uma segurada Aqui em Veneza Ó Exatamente isso Que eu queria E agora Com esse cara Eu quero Trazer ele para cá Com esse cara Eu trago ele para cá Dessa forma A gente vai conseguir Isolar Completamente Essa galera Aqui Isolando eles Do supply A gente vai conseguir Tirar esse cara Tomara que sim Ok Não está Conseguindo ir Por algum motivo Deixa eu travar Esse cara aqui E subir E subir Esse cara Já mais Dois pontos Aqui Pronto Agora sim Conseguimos travar Esses caras E agora É só dar uma Controlada Na situação Aqui Vou controlar E daí A gente vai Realmente Tirar Eliminar Esses caras Aqui Já que eles Não estão Recebendo Supply Eu mostrei Para vocês Mas o Raik Alemão Acabou de declarar A guerra dele Contra a Polônia Então O mundo está pegando fogo De novo Galera Cadê a Itália Entrando no eixo A Itália Não vai Entrar no eixo Ou está real Aparentemente não Estou tentando Eliminar Essas divisões Para depois Atacar Nesse ponto Nós estamos Devendo Todos os equipamentos De infantaria Possíveis Isso é bem ruim Mas vamos Aqui Vamos ver O que vai dar Mais um pocket Se fechando E uma unidade Que vai embora Fica aqui Por favor Se esse cara Somente atravessa Para lá E essa galera Está aqui Toda encurralada Agora Está vendo O problema é A quantidade De equipamento De infantaria Não está das melhores Deixa eu inclusive Parar esse ataque Eu vou encerrar Todos os ataques Aqui para dar Uma segurada E colocar Equipamento De infantaria Na mão Desses caras Novamente Hospital de campanha Nível 2 Bem interessante Vamos Talvez Galera Eu sinto Que nessa Campanha Aqui Nós vamos ter Que brincar Com tanques Eu realmente Sinto Eu sinto Que sem tanques Aqui A gente Não vai conseguir Ir muito longe Mas Estou tentando Segurar esses caras Aqui por enquanto Mas de infantaria Nível 2 Vamos com Mais um Pouco aqui E vamos Ainda Colocar Esse equipamento De infantaria Para ser produzido Mas Com novas fábricas Eu não quero Deixar De produzir Essas 29 30 equipamentos De infantaria Que a gente Produz por dia Senão seria Muito ruim Polônia Já Capitulou Galera Muito rápido E quer saber Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui No próximo episódio A gente continua Tentando Retomar O que é nosso Por direito Eu já queria ter retomado Para ser muito sincero Eu queria estar entrando Com o Raik Agora Nessa guerra Contra os aliados Mas Cara Não dava Não dava Isso aqui vai ser uma campanha Que vai se arrastar Por um bom tempo Aqui Não tem jeito Mais que prazer Ter vocês comigo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau